Conhece essa música, Estudados de Matão? Essa música eu ensino aqui no meu canal Não sei se você já aprendeu comigo essa música Se aprendeu, comente aqui Fala, eu aprendi, que legal, deu certo São sete vídeos para poder explicar essa música inteira As três partes dela Mas o que eu quero falar aqui para você hoje é O tema aqui do dia é Você nunca vai melhorar no mesmo dia Imagina isso Por que você não vai melhorar no mesmo dia? Porque você vai precisar de ter um crescimento contínuo, progressivo Igual uma planta A ideia de você tocar uma música de cara É igual você querer que já tenha uma planta com flor na sua frente A partir de uma semente Então você começar a tocar com o John É igual uma semente que você vai plantar Vai colocar a terra e vai ficar regando todo dia um pouco Para quê? Ela crescer aos poucos também Para quando chegar um dia Ela poder florescer e se tornar uma música Embelezando a sua casa, a sua vida Esse é o meu conceito de ensino Por isso que Quando alguém me pede para Professor, me ensina a tocar aquela música Aí eu penso Puxa, eu ensino Mas assim, como que você toca? O que você já sabe? Ah, eu estou começando Nem sei juntar as mãos ainda O dó é aqui, não é mesmo? Aí eu falo Puxa vida Tem chão pela frente Essa semente ainda Às vezes nem saiu da terra Às vezes nem tem a semente Então o que a gente faz? Desde o começo Eu faço exercícios progressivos Para você aprender primeiro a colocar a sua semente na terra E eu ensino você a colocar todo dia uma rega Vai regando um pouquinho Vai regando um pouquinho Se você parar de regar durante um dia Tudo bem, dois dias A planta não vai morrer Mas se você deixar de regar durante uma semana Duas semanas Mas a planta já era Já morreu Passou um mês então Acabou Melhor pegar outra semente e plantar de novo Porque não vai dar certo Se lá na frente Está quase na música Você parou de regar também Não vai virar uma planta Então a minha dica é Todo dia estude um pouco Não precisa encharcar a sua planta de água Porque ela não vai crescer mais rápido Não precisa passar horas O dia inteiro estudando Porque ela não vai crescer mais rápido Ela vai crescer com um pouco todo dia Um pouco de água todo dia Um pouco de estudo todo dia Aí sim você vai se desenvolver E isso eu faço no meu curso E aliás Não é sair regando qualquer coisa todo dia pelo Youtube Porque você não vai aprender assim Eu já encontrei pessoas Que estão há anos Tocando acordeon pelo Youtube E não conseguem tocar Nenhuma música com qualidade Com as duas mãos juntas Como que alguém ouvir E falar assim Que legal É aquela música Você toca a música E as pessoas nem reconhecem Na verdade Que música é aquela Então cantar junto E acompanhar com uma percussão Menos ainda Então no meu curso O que eu coloco Uma coisa de cada vez Você vai estudar primeiro Isso aqui Esse ponto Então a segunda aula Ela vai usar o que você teve Na primeira aula Para poder seguir adiante Depois daquela segunda aula Que você aprimorou ela Em uma semana Você consegue já matar aquela aula Você vai para a terceira aula Que vai usar o que teve na primeira Na segunda Para poder conseguir a terceira Então um bloco A primeira aula Aí a segunda está em cima A terceira está em cima A quarta está em cima A quinta Uma hora que você vê Você tem um caminho grande Você já tem uma estrutura bem feita O que acontece Nos estudos pelo YouTube É Coloca um bloco aqui Aí coloca outro aqui Aí coloca outro aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Então você tem Uma mistura de coisas Que não se juntam Para poder construir Uma estrutura E é isso que eu quero Que você faça Tenha fundamentos Tenha estrutura Para você conseguir Seguir adiante E estudar o repertório Que você quer Aí lá na frente Você vai conseguir fazer isso Você vai ter uma Você vai ter uma plasticidade Para moldar Para os estilos musicais Que você mais quer tocar Sejam hinos Sejam vaneiras Baião Xote Do Nordeste O Xote do Sul Tem essas variáveis Ou mesmo Música erudita Que é o que eu gosto De estudar Que eu tenho estudado Que eu já falei Alguns vídeos ali E vou começar A falar um pouquinho mais Sobre essas questões Então Se você quer Um método progressivo Que vai fazer você tocar Experimente tocar Sabas de Matão Que tem aqui no meu curso Se você não conhece O meu estilo de aula Vai lá E tenta aprender Você vai ver só Como que é O que é aula progressiva Esse diferencial Que não encontrei Em lugar nenhum Por que eu faço isso? Porque quando eu comecei A tocar acudião Há 10 anos atrás Eu procurei vídeos No YouTube também Embora antigamente Seriam muito mais escassos E DVDs também já tinham Enfim Não vou entrar nessa questão agora Mas não me proporcionaram Aquilo que eu queria Então hoje Que eu tenho essa oportunidade De aqui ter esse canal Ter pessoas que já fazem O meu curso Já são mais de 500 pessoas Que já se inscreveram No meu curso Fora os outros paralelos Que são cursos vitalícios Enfim Já dá mais de 700 800 pessoas Então As pessoas aprenderam Conseguiram sair do lugar Conseguiram se desenvolver Com qualidade Então se você quer Desenvolver com qualidade Passo a passo Sentindo A sua progressão Toda semana Experimente meu curso 30 dias de garantia Para você entrar lá E no cartão de crédito Se você colocar São 7 dias Grátis Antes de debitar No seu cartão Para você ver realmente Se esse curso Vai te ajudar Tá? Se você vai se adequar O sistema de videoaulas Que acontece pessoas Que entram lá E falam Ai não consigo entender Muito dos vídeos É difícil para mim Tudo bem Não tem problema Você pode pedir o seu reembolso Sem nenhum problema Adentro do curso Está tudo muito claro Como é que você faz isso Como é que você pede o reembolso Está tudo ali colocado Claramente Para você conseguir Fazer o que você precisa Não quero aqui enganar ninguém Eu quero que você toque acordeon Que você leve a alegria Da música Para dentro da sua casa Para dentro da sua vida Tá joia? Um grande abraço Ah! O link do curso está aqui embaixo Na descrição do vídeo Auladeacordeon.com.br Vai lá Assista o vídeo de introdução Entenda como funciona o curso E se inscreva como aluno Não é um risco que você vai correr Porque risco É se você pagar E não poder devolver Então você tem 30 dias Para poder mudar de ideia É muito tempo Dá para você treinar E aprender até muita coisa Dá para fazer 4 aulas Imagina E cada aula Tem mais de um vídeo A primeira tem 5 vídeos A segunda tem 3 A terceira tem 2 ou 3 Então vai mudando assim Tá joia? Um grande abraço Espero que você Possa realmente aprender acordeon E realizar esse sonho Um grande abraço E até a próxima aula E até a próxima aula Tchau Tchau Obrigado.